Hoje, tenta novamente amanhã. Agora, eu queria saber quando é que a gente vai tentar entender por que que inocentes sempre são os atingidos. Na violência insana. Aqui no Vale das Pedrinhas, na Federação, uma menina de 9 anos foi atingida por uma bala perdida ontem. A criança saiu, foi comprar material de empresa na mercearia, perto de casa, quando de repente, 3 homens começaram a atirar. Certamente briga de tráfico de drogas, né? Como confirma a polícia. Mais um inocente vítima da violência sem limites. Veja. Foi nessa travessa no Nordeste de Amaralina que o jovem de 32 anos recebeu um tiro no peito. As marcas de sangue ficaram no chão. Era início da tarde. Davi Maciel Castro tinha acabado de sair da casa da tia quando foi atingido por uma bala perdida. Revoltado, este eletricista contou que a violência já faz parte da rotina dos moradores. O bico aqui precisa de segurança. Todo mundo aqui é vítima de qualquer hora que passa aí tomar um tiro. Comente esse bico aqui, ó. Essa área aqui fica cheia do que não presta. O jovem foi levado para o Hospital Geral do Estado e submetido à cirurgia. No fim da tarde, os parentes entraram em desespero ao receber a notícia de que ele não resistiu. Abalados, os familiares não quiseram gravar entrevista, mas informaram que Davi iria oficializar o casamento com a companheira nesta segunda-feira. Uma menina de 9 anos, também vítima de bala perdida, está internada aqui no HGE. Durante um tiroteio entre traficantes rivais no Vale das Pedrinhas, ela foi atingida na perna. Os disparos foram dados contra Valdinei Silva, de 28 anos, que foi baleado no peito. Segundo a polícia, ele tem envolvimento com o tráfico de drogas. É mais uma vez esse maldito tráfico de drogas, porque as pessoas ficam insanas, né? Nessa briga, Diego Salviano, nosso produtor, está me informando que ontem foram registrados 10 homicídios aqui na capital. E durante a madrugada foram quantos? Mais 3. Agora, durante a madrugada. Os números só crescem, só aumentam em relação aos homicídios, principalmente. Ontem a gente conversou com o doutor Arthur Galas aqui, o departamento de homicídios, esperamos que resolva.